Prefeita de Chicago diz que só dará entrevistas a jornalistas negros. Olá, eu sou Tamires Andrade e esse é o nosso E-Notícia com os principais fatos desta quinta-feira. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e não esqueça de deixar o seu comentário. A prefeita de Chicago, Lori Lightfoot, comunicou nesta quarta-feira sua decisão de só conceder entrevistas a jornalistas negros daqui para frente. Em uma carta enviada aos veículos de imprensa da cidade, Lori disse que sua intenção é promover maior diversidade no jornalismo. Lori, que é negra e homossexual, afirma que os Estados Unidos enfrentam um ajuste de contas e lamenta que a imprensa na cidade seja de maioria branca. Na publicação, Lori também diz que pretende romper o status quo que perdura há anos e não somente na prefeitura. Em outra postagem, ela pede aos veículos de imprensa locais que contratem mais repórteres de cor. Apontada como variante de preocupação global pela Organização Mundial da Saúde, a cepa indiana da Covid-19 foi registrada pela primeira vez no Brasil. O governo do Maranhão comunicou nesta quinta-feira que a mutação foi identificada em um paciente indiano de 54 anos que estava a bordo de um navio no litoral do estado. Toda a tripulação do navio se encontra isolada e não possui permissão para desembarcar em terras maranhenses. 100 pessoas que tiveram contato com os tripulantes serão testadas, acompanhadas e cumprirão quarentena. Nesta quarta-feira, dia do depoimento do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da Covid, o Jornal Nacional teve a pior audiência da TV Globo em São Paulo para uma quarta desde o início deste ano. O principal jornal da emissora carioca marcou 24,8 pontos, em um resultado que indicou que nem o considerado dia D da CPI foi suficiente para conter a fuga de telespectadores no horário nobre. Com o desempenho abaixo da média, a Globo fechou a quarta com 13,8 pontos de média, o índice mais baixo de 2021 nesse dia da semana. Principal jogador do Brasil na atualidade, o atacante Neymar recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus nesta quinta-feira em Paris, na França. O astro da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain publicou o momento em suas redes sociais. O atleta desejou que tudo volte ao normal o mais rápido possível e que não só o Brasil, mas o mundo inteiro possa estar vacinado. Esses foram os principais destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até mais!